Patrocinado por Game4Fun, a maior loja de games digitais do Brasil. Utilize o link da Central e adquira o seu Overwatch Portings com preços especiais. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aichi e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E no vídeo de hoje, galera, eu quero mostrar pra vocês no Overwatch duas coisas muito interessantes. Pelo título do vídeo, você já deve ter percebido o que é, você já leu, que eu vou mostrar pra vocês duas portas secretas no Overwatch. Essas portas secretas, obviamente, são frutos de um glitch. Pra você que não sabe, é um bug. Porque não é pra ter nenhuma porta secreta no Overwatch pra você entrar e ninguém conseguir ir te alcançar. Então isso aqui, obviamente, é um glitch. Eu tô fazendo esse vídeo porque eu achei meio injusto esse bug. E eu acho que a Blizzard tem que arrumar logo, então eu tô fazendo um vídeo. Porque esse vídeo pode acabar chegando em alguém que trabalha na Blizzard e ela vai ficar sabendo sobre esse glitch. E galera, antes de começar esse vídeo, eu quero falar pra vocês dois recados. O primeiro é que se você não viu o vídeo de ontem, a gente fez um vídeo falando sobre a Central que ela ia mostrar o rosto terça-feira. Às 8 horas da noite, vai ter um vídeo mostrando o rosto de dois membros da Central. A gente não falou quais membros vão mostrar o rosto pra ficar aquela expectativa. E esse vídeo, ele vai ser feito da seguinte forma. A gente vai responder perguntas de vocês. Então se você quiser fazer uma pergunta pra gente, pra ser respondido em vídeo, você pode ir lá no vídeo de ontem e mandar a sua pergunta, ok? Bom, dando esse recado, então vamos para o vídeo. Então galera, como que funciona o glitch, o bug? Você vai fazer o seguinte, você vai entrar no personalizado, no servidor oficial mesmo, no da América. Ou também, sei lá, se você joga na Europa. E você vai escolher a sombra. Por que a sombra? Porque a maioria dos glitchs, dos bugs, eles são feitos por causa da sombra. São conseguidos ser alcançados por causa da sombra. Você vai vir até o ponto A de Anubis. E você vai lançar o translocador bem no meio dessa porta de metal. Isso sim é uma porta. Quando ela tá aberta, né? Obviamente. E você vai se translocar lá pra dentro. E o que que aconteceu? Você entrou na porta secreta do Overwatch. Basicamente, você atravessou a parede. Esse lugar é um lugar familiar. Ele, quando você consegue alcançar, quando você consegue capturar o ponto A de Anubis, você começa a nascer nesse local que você está agora do bug. Só que o que que é interessante e qual que é a problemática nesse bug? Se você tá atacando o ponto A e você vai morrer, provavelmente, em alguma área perto daquela porta ali, e se você estiver jogando de sombra, obviamente, você pode pegar, lançar o seu translocador aí pra dentro e você vai ficar invulnerável. Você vai ficar imortal. Ou seja, você pode depois pegar o seu translocador e sair pra fora novamente. E isso é muito injusto. Você tá dentro do ponto, basicamente. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Vocês estão morrendo e vocês jogam o translocador dentro dessa parede e você teletransporta pra dentro do respawn depois que você capturou o ponto A. Você, basicamente, pode se curar. Ali dentro, você consegue se curar e trocar de herói. Obviamente, você não vai trocar de herói, porque senão você não vai conseguir sair daí de novo. Mas se você só se curar e sair com a sombra de novo, você tá de vida full. Além de ter se protegido do inimigo e ter fugido dele, você consegue se curar e voltar pro ponto muito rápido, sem ter que voltar pra base ou procurar um pack de cura. Esse bug tá muito, mas muito injusto e tem que ser arrumado logo. Passando pro segundo mapa, a mesma coisa, galera. Você vai pegar a sombra e você vai até o ponto A de Hanamura. Eu não sei o que acontece com os bugs do Overwatch, que sempre tem um dedo da sombra junto. Tem até um bug no mapa de Horizon, no novo mapa que aconteceu, mas eu não trouxe aqui pro canal, porque eu achei desnecessário. Que você consegue atravessar pro outro lado da gravidade zero e você consegue flutuar e quase chegar na lua. É muito sinistro. E também é feito com a sombra. A sombra sempre tá com o dedinho dela ali nos bugs. E o que acontece nesse aqui de Hanamura? É a mesma coisa do Janubis. Você tem a porta do respaldo ponto A. Quando você captura o ponto A de Hanamura, você começa a nascer dentro desse local aqui. Então o que acontece? A sombra pode chegar, simplesmente tentar atacar o ponto A. Se alguém tentar matar ela e ela estiver morrendo, então ela simplesmente vai ali, joga o teletransportador dentro do local onde ela renasceria se ela tivesse capturado o ponto A. E ela se cura e volta pra fora de novo. Vocês tão percebendo a injustiça disso? Isso é um bug muito injusto. Ele tem que ser arrumado logo. Porque se alguém começar a abusar disso, vai ficar impossível de matar uma sombra. Ela simplesmente se joga dentro da porta, se cura, volta full e tá dentro do ponto de novo com o time. Então se você quiser testar esse glitch, faça no jogo personalizado e não faça no jogo normal que pode prejudicar as outras pessoas, ok? Sempre quando a gente traz um glitch, um bug aqui no canal, É pra gente brincar no modo personalizado. O Green mesmo gosta muito de fazer esses vídeos de bugs, mostrando saindo do mapa, mostrando coisas que você não consegue ver no mapa. E isso é muito legal. Porém, esse aqui em específico é um bug que prejudica o jogo. Então esse vídeo aqui é exclusivamente pra alertar a Blizzard e tentar chegar em alguém lá, que eles consigam arrumar esse bug o mais rápido possível. Bom galera, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like pra ajudar o canal. E se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação que tem do lado, pra não perder nenhum vídeo do canal. A gente tem vídeo de Overwatch e a gente tem vídeo também de outros jogos. Esse ano a gente vai trazer vários lançamentos pra vocês. E sem contar que a gente tem vídeo de notícias de todos os games. Não esqueça também de seguir as nossas redes sociais que estão na descrição do vídeo. E a gente também tem um canal de Discord pra falar com vocês, caso vocês queiram. Bom galera, aqui quem falou com vocês foi o White da Central. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa. Fui!